Você sabe como reduzir os custos do seu estabelecimento? Você sabe identificar quais são os pontos dos seus processos que você está tendo mais custo, ou mais desperdício, ou mais perda de produtividade? Nós estamos aqui na nossa série Falando com o Dona, seja muito bem-vindo e quero te ajudar a ter melhores resultados com o seu estabelecimento. Se você quer ter dicas sobre isso, acompanha a nossa série e, claro, fica comigo nesse vídeo. Todo restaurante, toda lanchonete, toda padaria tem um sonho, que é ter mais lucro, vender mais e ter menos custos. Esse é o sonho de qualquer dono, de qualquer negócio, não precisa ser serviço de alimentação, não. Esse é um sonho. E é possível realizar esse sonho se você souber analisar cada etapa do seu processo dentro do seu estabelecimento. Desde as compras até a entrega do produto para o cliente, que vai sentar lá na mesa para comer ou vai levar para casa para comer na rua ou comer no caminho, certo? Analisar cada etapa do processo vai te ajudar a entender quais são as etapas que estão te gerando mais custo ou mais perdas e, consequentemente, mais custos. E perdas, quando a gente fala, não está só ligada a perda de dinheiro, mas perda de tempo, perda de produtividade, tá? Que isso também prejudica o faturamento e o processo como um todo. Então, você precisa analisar. No momento das compras, você avalia os fornecedores? Tem pesquisado os melhores preços? Tem uma relação ganha-ganha com o fornecedor, que isso é importante? Sabe negociar com fornecedores? Isso já te ajuda a reduzir custos, tá? Durante o recebimento, você analisa todas as mercadorias que estão chegando em relação à data de validade, característica do produto, temperatura. Para você receber uma matéria-prima de qualidade e ter o melhor rendimento dessa matéria-prima e não estar sofrendo prejuízos logo no recebimento, se você armazena a matéria-prima de maneira inadequada depois que você recebe, você também está perdendo. Por quê? Você não vai ter uma matéria-prima de boa qualidade, ela não vai ter o mesmo rendimento, não vai ter a mesma qualidade no prato para o cliente. Então, armazenar corretamente também é importante para você reduzir custos lá no final, no preparo, na distribuição, no momento que o cliente está aprovando o seu prato, ele gostar ou não. Então, tem que avaliar isso também. Durante o preparo, quais são os cuidados que estão sendo tomados? Existe uma padronização nesse preparo. As receitas estão padronizadas para que qualquer colaborador, independente do túnel, independente de quem é o cozinheiro, está realizando esse preparo sempre da mesma maneira, está porcionando da mesma maneira. No prato tem as mesmas quantidades de alimentos ou tem prato que vai com mais arroz, com menos arroz, mais feijão, menos arroz. Não tem padronização de carnes, então tem carne que é mais pesada, mais leve, mais grossa, mais fina. Com isso, você também pode estar perdendo. Então, padronizar suas receitas, ter as fichas técnicas, ter um receituário padrão bem feito, vai te ajudar a ter o maior rendimento das matérias-primas. Estar preparando um prato com custo justo para o seu bolso, para o seu estabelecimento. E durante a distribuição? Os alimentos são produzidos de acordo com a demanda? Ou você faz muito mais do que a demanda e perde, depois tem que jogar fora? Ou você está deixando faltar produto e aí não atende um cliente porque não tem um produto ou porque preparou menos? Como que anda o seu preparo e a sua distribuição, o seu atendimento ao cliente? Você atende bem os seus clientes? Você se preocupa com o bem-estar do seu cliente dentro do seu estabelecimento? Analisando tudo isso e muito mais outros pontos que a gente poderia ficar falando aqui, né? Por um bom tempo, você consegue entender se você está tendo aumento de lucro ou se você está tendo muito custo. Você precisa reduzir custos, enxugar custos em todas as etapas do processo. Não é só em compras. Não é só aumentando o preço do seu cardápio que você vai ter maior lucro. Você vai continuar tendo muito custo. Então, você precisa analisar tudo isso e entender como que anda cada etapa do processo. Se você não analisa isso, você está com certeza perdendo dinheiro. Então, sente. Se você é um gerente, se tem alguém que trabalha com você, um sócio, analisa as etapas do processo. O que pode ser melhorado em cada etapa? Sempre existe algo para melhorar. Sempre existe uma maneira melhor de se fazer aquilo que já está sendo feito. Dessa maneira, você reduz custos e aumenta a sua margem de lucro em cima dos mesmos produtos que você já tem aí no seu cardápio, no seu estabelecimento. Certo? Espero ter te ajudado, te mostrado um caminho para você entender como fazer isso e reduzir os custos. Mas se você não sabe como fazer isso, o consultor de alimentos é o profissional indicado para te ajudar a fazer esse trabalho, ter melhores resultados com as suas vendas e com os produtos preparados. Então, procura um consultor aí na sua cidade, se informe e traga esse profissional, faça uma parceria com ele porque os resultados vão ser brilhantes, vão ser gigantescos e você vai ver muita vantagem nesse investimento, nessa parceria dono e consultora. Sucesso na certa! Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novidade aqui para você no canal. A gente se vê. Até lá! Tchau!